E aí minha gente, bom dia, tudo na paz? Bom, tá bom? Vamos por aqui, uma rodagem de novo. Agora estamos aqui na MT-020, né? Sentido água boa. Na verdade, sentido canaranga, né? Estamos indo ali na Fazenda Córrego, no fundo. É, no município de Água Boa. Mais uma das fazendas aí da empresa. Vamos ali levar a vitamina da terra. Carregamento na São Fazenda aí antes da... É, da virada do ano aí, né? Carregamos no sábado, que é o dia primeiro. Já encostamos o cargueiro ali. Pra passar até o ribeão aí com a família, né? E agora a gente tá seguindo aqui a viajada. Beleza? Então, tá bom. Pois é, agonizado. Como eu falei, ele tá seguindo a viajada aqui pra descarregar. Segundo gestor, vai descarregar e voltando. Tempo de chuva, dando umas galoazinhas. Pode passear um perrengue danado. Acabei nem filmando. Serviço mal feito na oficina. Deixar as mangueiras ali da cuica roçando no cardanzinho do caminhão. Comeu ali a proteção da mangueira e furou a mangueira. Sorte que passou um companheiro ali que tinha aquelas conexões de metal. Porque aquela engate rápida não aguenta, né? O cuicão ali da tração apareceu muito grande. É colocar e soltar. Até que não enquestrou lá. Pois, uma coloquei e ela desinventou. Coloquei e desinventou. Aí ele me vendeu uma de metal. De trabalho, porque eu não conseguia puxar o pino até o lugar pra lá pegar a rosca. Mas consegui me pôr ali, graças a Deus. Seis horas da tarde, olha que eu consegui sair de lá. Então vamos e... Segui viagem e vim dormir aqui na Paranatinha, pela saída ali. Já cheguei cansado também. Tomei um banho, jantei e fui dormir. Porque hoje era cinco horas da manhã. Aí fui escovar os dentes ali, lavar a cara e estamos aqui acelerando o carro. Agora são cinco e cinquenta e sete. Parar lá na frente aí da vilinha. Tomar um café. E seguir, né? Vamos agora com a M42. Mais, mais parte, não sozinho, ali com a preguiça de nascer na PPP. Tá bom então, meu povo? Beleza. Então vamos morrer pra frente, né? E atrás de gente. Tá chique? Tá bom. Mais zero. Mais zero. Então aqui aqui é nova, foi construída aí, não faz muito tempo, mas já tá cheia de reforma. Então aqui é uma coisa que eu fiz aí nas coxas. Baixa qualidade do material usado aí, tá de novo aí. Novo investimento aí é forte, mas o Brasil é assim. Fazem de má qualidade pra depois ter justificativa no desvio da verba. É o Brasil só. Não, não faz muito tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí segue a 020 para o Canarã, né? Vocês vão ver aí, ó. Na verdade é um treino, né? Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A linha esquerda na rotatória Vai pra Gaúcha do Norte E aqui segue a MT-020 Sentido Canarana A linha esquerda na rotatória Mas aí na frente tem um espaço ajeitado E eu vou parar pra passar um café aqui na... É... É a cabine mesmo Parar um café ali e depois daí Cega viajada Tá chica então meu povo Então tá bom Encerrar esse vídeo por aqui Agradecendo você que chegou até aqui E se chegou não é inscrito que é isso Essa força pra nós Vai lá, se inscreve Aproveita, deixa seu joinha, seu like O seu gostei Compartilha também o nosso canal Os nossos amigos Aí pros teus parentes, pros teus amigos Tudo a divulgar aí no nosso canal Essa força pra nós Tá bom? Muito obrigado Que Deus os abençoe a vocês São inscritos no canal Continue firme E divulgue também o nosso canal aí Pros seus parentes Seus amigos Beleza? Então tá bom Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Aí se Deus quiser Chegue Então tá bom Fui Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus